Eu sou a Mariana, diretora do filme Alguma Coisa Assim. Acabamos de passar o filme aqui, debater junto com os alunos. Foi um grande prazer para mim, uma troca muito interessante, genuína. E um grande prazer poder contribuir com as dúvidas, contribuir, talvez iluminando um pouco os caminhos da nova geração do nosso audiovisual que vem aí. Hoje foi a última sessão desse tema, que era Mulheres na frente da direção do cinema brasileiro. Para a gente foi de extrema importância receber a Mariana, porque ela pôde mostrar para os nossos alunos e alunas qual é a perspectiva, quais são as dificuldades que ela encontrou sendo uma diretora mulher e como que ela lidou com essas dificuldades e hoje ela é uma diretora premiada internacionalmente. Foi muito interessante ver o processo de criação e desde a parte do roteiro, a produção até a parte da execução final do filme. Porque para mim, que sou estudante de cinema, é muito importante saber como alguém já mais experiente na área trabalha. Ver a diretora, que também já foi para festivais, já levou o trabalho para muitos lugares, falando que ela passou os mesmos perrengues que a gente e tipo, eu falo, caramba, que negócio interessante, que negócio muito louco. Então tipo, isso aí dá um gás para trabalhar mais. E tipo, é muito interessante também ver como é o processo de uma mulher no cinema, as dificuldades que elas enfrentam. E tipo, foi uma conversa muito rica, foi muito legal a conversa e espero que o Cineclube deixe a gente ter mais tipos de conversa como essa. Fico muito feliz desse encerramento, com esse sucesso e com essa potência que o nosso Cineclube começou a criar aqui na Flamengo. Fico muito feliz do filme.